Música Boa dia meus amigos, eu me encontro, sabe aonde? Na Prédio Muraquim, hoje é dois, dois de fevereiro Pois é, você que está no Rio Vermelho, está em Salvador e eu, ó Sou de Lauro, estou em Lauro de Freitas, estou precisamente na Prédio Muraquim, Portão Cadê a galera aqui da Capoeira, a galera que sabe da rasteira? E aí mestre? Firme meu irmão, firme e forte Vai derrubar quem hoje? Hoje? Hoje não derruba ninguém, hoje é paz e amor e sossego na nossa festa maravilhosa de Lauro de Freitas As nossas oferendas, nossas baianas, nossos capoeiristas do polo de Capoeira hoje Os mestres todos reunidos hoje aqui, para fazermos essa festa maravilhosa e contribuir com a Capoeira, claro né? Ave Maria, e aí mestre, como é que está? Beleza Batatinha, essa grande, tradicional festa de Muraquim, com todos os cultos afro daqui de Lauro de Freitas Essas baianas maravilhosas, as capoeiras também daqui de Lauro de Freitas, os mestres de Capoeira Tudo aqui reunidos, para fazer essa festa linda, maravilhosa Beleza, ó, boca! Olha, ele tem a boca porque a boca é grande aí E aí pai, muita paz e alegria aí Muita paz e alegria Hoje não, hoje não, hoje é só alegria Não tem nada, não tem nada, hoje é só alegria O mais nervoso dos nervosos! Vai dar rasteira em alguém, mestre? Não, a rasteira a gente já toma da vida, irmão A Capoeira ela é paz, certo? A Capoeira ela é esporte, ela é cultura, é educação, é respeito, é disciplina A Capoeira tem começo, meio, mas não tem fim A Capoeira hoje está em 173 países, ela hoje ganha, anda com suas próprias pernas Então, hoje aqui é festa de Emanjá Agradeço a nossa prefeita Moema por esse apoio Ao nosso secretário Carluxo, que estão de parabéns, certo? Que está sempre com o povo, o dia a dia na comunidade Governo é isso aí, sempre ao lado do povo Para que o povo, certo, Batata? Para que o povo pense, raciocine, certo? Que a Capoeira ainda é discriminada por algumas pessoas Mas não vai ser mais não, quer ver? Toca o Bilibol aí, toca aí, mestre Toca o Bilibol aí, toca o Bilibol aí Vamos fazer uma roda aqui, vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Só na LFTV que você vê Vamos lá uma roda Toca aí, cadê o Bilibol? Quero ver a sorte do Bilibol? Quero ver o pandeiro, mestre? Quero ver Como é que canta? E lá e меня out", tack it اوcular Ê LALAbo E lá e Hůl ty E lá e Hůl ty I lá e Hůlí Elaine Ecí Paranauê, 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 Paranau Legenda Adriana Zanotto